Música Peraí que eu tô separando meu script aí, dá pra só um minuto? O programa tá no ar, Marcelo. Ah, deixa de brincadeira, Maral. Olha só, olha pra ali, luzinha vermelha acesa no talho. Ah, já fizeram isso comigo, antes. 10 horas e 52 minutos. Você tá fazendo ainda aquele curso de interpretação? Aquele curso de artes cênicas? Você está fazendo ainda? Sabe, gente, essa é uma notícia ruim. Então é um ensaio do curso de artes cênicas que minha amiga Marcela Asmai está fazendo. É a teledramaturgia na TV, Amazonense, por meio do SPT Canal 10. E a gente já está ao vivo aqui dos estudos. Você tá tentando chorar? Eu tô, mas não sei. E qual é a técnica? A técnica é chorar de rir, Maral. É o jeito. Ou é rir pra não chorar? É rir pra não chorar e chora de rir, porque não tem o jeito da vida. Bom dia, Marcinha. Bom dia, Maral. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo também aqui pra esse lado. Graças a Deus. Desse lado daí tá tudo bem? Tá tudo bem. Aqui também tá ótimo. Bom dia a você. Hoje a gente tá meio de estilizado, assim, de caprichoso e garantido. Olha, a gente tá meio risco de giz, olha aí, ó. Assim, ó. Caprichoso e garantido. É, não significa que nossa preferência é um vermelho, meio roxo. É da mesma família, diretor de rir. Entende. É da mesma família. O rudimentar, meu amigo, Vandami. 10 horas e 54 minutos mostra aqui a reunião de pauta rolando enquanto a gente tá com o programa. Todo mundo se ajeita. É ótimo isso. Cadê a Luana? A Luana Lima. Ei, ela tá amando. Consultora para assuntos juninos. Enquanto o Lucas não chega. O que que tu tá escondendo aí, Luana? E o Juscelio se meia ali, ó. Dá um tchau aí, pelo menos. Ei, Juscelio, por que tu saiu daí da mesa de pauta? Bom dia, né? Bom dia, produção. Que beleza. Bom dia. Jefferson, todo alegre, todo feliz. Daqui a pouco tá aí Parintins. É, meu irmão, olha só. Tá pensando o quê? Alô, Parintins. Vai torcer pro garantido, Jefferson? É. Jamais. É uma ofensa dizer isso pra ele, né? Vamos lá, minha gente. Vamos parar para falar do nosso agora impresso de hoje. Está colorido, recheado. Dá maravão mesmo. Não é. Não é maravão. Tu sabe que a gente acorda a gente assim, né? Quando a pessoa desmai, a gente vai pés. Dá um apertão no plexo aqui, que o negócio... Eu pensei assim, né? Não fosse ter um reflexo assim no mundo lá do Marcelo. A pessoa estava tão triste ontem. Eu acho que a pessoa, em vez de melhorar, o diretor fala um monte de coisa horrorosa no ouvido da gente. Esquece, diretor, por um segundo só. Depois não tem como, né? Vamos lá, minha gente. Então, eu vou falar, Maravão. Olha só que coisa... Pai, olha só. Edição... Você tá... Foca. Foca. Vamos contar até três... Uma coisa de cada vez. Vamos contar até três. Um, dois, três. Era pra focar, não era pra respirar. Onde volta no lugar? Quinta-feira. Edição de número 1133, 25 de junho de 2015. Tá aqui o nosso Agora Impresso de hoje. E a gente destaca aqui a prisão, né? Do trio que teria aí assassinado a Graziele. Graziele dos Santos. E ela... E no caso foi o pai, a madrasta e o tio da menina. E os três juntos, todos suspeitos de envolvimento aí na morte da Graziele. E é destaque hoje no nosso programa da comunidade, no Agora... Também é destaque hoje aqui, também tá aqui no Agora Impresso. E destaca também o incêndio, né? Que destruiu parte da agência na Caixa Econômica. A gente traz aí também o assalto na casa do desembargador Sabino da Silva Marques. Já foram presos, né? É importante que se diga aí. E esses são os destaques do nosso Agora Impresso. Em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade. A 50 centavos só o que interessa. Eita beleza que o Agora Impresso é o seu jornal comunitário. E você também acessa muita informação no nosso portal de notícias. www.entempo.com.br Não precisa virar agora, Marcinha. Ainda não. Eu te aviso. Vai lá. Acalma, acalma. É só acessar, meu amigo. Acesse rapidinho. Tem a... Há um toque aí do seu tablet, do seu smartphone, do computador pessoal. Todas as informações que você precisa para começar o dia assim... Supimpa. Bem informado, como diria minha querida amiga, Marcia Lasmar. Muito show de bola. Muito show de bola. Agora, olha só. Diretor, tá me ouvindo aí, diretor? A gente vai falar do livro do Tadeu hoje? Agora? Eu sei que você ia sentar de novo. Não, não ia sentar não, de novo. Porque ele tinha colocado aí o livro do Tadeu de Souza. Sabe o que é o Tadeu de Souza, né? Não, por acaso não. Eu vou te dizer, viu? Melhor repórter de Parintins. Mas eu vi o Izzy, estava lá no primeiro bloco. Não foi tu que mudou, não? Olha aí, ó. Já ouvi alguém gritando aí de dentro. Alguém me ajude. Alguém me ajude que eu estou sem entender nada. Não, eu vou te explicar. Vamos colocar logo então, diretor? Vamos lá. Vê se a foto está aí. Vê se a foto está aí. Tadeu de Souza hoje ligou cedo para mim, me sentiu tão importante, né? Já não está lá, não. Tadeu de Souza ligou cedo hoje para mim. Ele vai, hoje, apresentar o livro dele, Crônicas do Varro e Vento. São 45 crônicas sobre o interior do Amazonas, com foco em histórias contadas em Parintins. Olha só aí, ó. Olha, Tadeu, você deve estar assistindo o programa aí, uma hora dessa. O Ivan Nascimento está dizendo que tem que mandar um desse para cada um de nós aqui do programa. Aqui do Agora. Mas ele vai fazer isso. Imagina se ele seria indelicado em... Tem que ser autografado. Vai, vai mandar. Olha, vai acontecer hoje às 7h30, no contemporâneo evento lá em Parintins. Ele aproveitou que está todo mundo na ilha para lançar o livro dele hoje. Está certíssimo. Infelizmente, nós não estaremos lá, mas a gente espera ansiosamente pelo livro aqui. Muita gente não sabe, mas além de ser correspondente da TV em tempo em Parintins, apresentar o Agora Parintins, o Tadeu de Souza também é um excelente cronista, poeta. E por toda a sua trajetória ao longo da comunicação, como radialista também, até como seminarista, por pouco não foi padre o Tadeu de Souza. Ele tem acumulado ao longo desses muitos anos de experiência ali na região do Baixo Amazonas um conhecimento enorme, um conhecimento enorme do ponto de vista cultural, do ponto de vista social daquela região. Então, essas crônicas aí do Tadeu de Souza, aliás, esse é um projeto já antigo do Tadeu, que vem à tona agora, ele já tem outros livros, ele já assinou outros livros. E é interessante, a gente fica muito feliz aqui em mostrar mais essa obra do queridíssimo Tadeu de Souza, um belo representante do Baixo Amazonas, de onde saem mentes brilhantes. E a do Tadeu é uma dessas. 10 horas e 59 minutos, lá no Contemporâneo Eventos, meu amigo Tadeu de Souza, autografando. Vai lá, dê um abraço nele, eu não terei a oportunidade, mas quem tiver, por favor, dê aquele abraço forte em meu nome, no querido Tadeu de Souza, que mora no meu coração, 10h59. O programa da comunidade, o Agora. Porque tá regalando o olho. Porque eu tô imitando em fã. É. Desta quinta-feira, você está no ar. Tadeu de Souza, autografando.